Os arrombados, graças. Gente, tô aprendendo a música do Jerry, hein? Posso cantar uma música pra vocês, Cade? Sim, senhor. Na moral, no peito do seu pai? Ó, pega essa aqui então. Sempre que acordo de manhã procuro um queijo Pego meu café e a mamãe me dá um beijo Mas não entendi a unha e alguém comeu Vai virar comida de tubarão Jerry pegou meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry pegou meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry Atirei o pau no rato Mas o rato não faleceu Dona Chica admirou-se De um berro que o gato deu Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Senta em colinho de papai Essa parte me quebra Essa parte eu choro de rir, mano Oi, eu fechei a live e hoje eu fiquei ouvindo a música em loop durante uns 10 minutos A Cal ficou louca comigo A Cal ficou louca Tchau, tchau